e aí e eu e aqui aqui é que eu dei tudinho e aí 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 eu acho que dá para comprar o que eu quero essa aqui vou pegar essa essa aqui tá de 508 agora a barra, barra de costela, essa ai, a outra, vou pegar o trilho é isso aqui, pronto, é que 220 e 3 O que é isso? Vamos levar o contrário Vamos lá Olha lá o seto O que é o que é que é? Deixa eu aumentar aqui o tempo, deixa aqui para Deixa eu aumentar aqui Deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar aqui 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 O sabor é aqui. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.